Olá, seja muito bem-vindo! Aqui com vocês seu amigo Edson de Jesus Coach e Premier na empresa do Terra, trabalhando com marketing de relacionamento responsável e veio trazer o segundo vídeo falando sobre um óleo essencial importantíssimo para você ter em casa, para o seu cuidado. É um óleo maravilhoso. Eu tenho obtido resultados com óleo de hortena pimenta, que eu falei no vídeo passado, é um dos olhos que eu mais tenho resultado e o óleo que a pessoa não consegue viver mais sem depois que tem resultado é esse, o óleo essencial de lavanda francesa. A pessoa que obtém resultado com esse óleo, ela se apaixona e não consegue viver mais sem. Por quê? Porque ele trabalha muito e muito mesmo o emocional. E tem ele puro e tem ele em rolon, já preparado para passar na pele, já diluído na quantidade certa de óleo de coco. E ambos as formas trazem resultados maravilhosos. Dessa forma, pode usar muito fácil em quem tem pele sensível e em crianças e idosos, principalmente passando os pontos de reflexo. Como eu já falei antes, mãos, pés, porque tem representações do corpo inteiro na mão, nos pés e então você passar nessa região vai trabalhar todo o sistema do corpo. O emocional é muito bom pingar ele na mão ou colocar ele num difusor e inalar. Esse óleo maravilhoso, mais uma vez, eu sempre trabalho embasado em literatura, tudo isso aqui é falando sobre o óleo de lavanda. Essas são as dificuldades com a saúde que a pessoa pode ter ajuda com os óleos essenciais de lavanda. E aqui estão várias propriedades e eu vou citar para você algumas, que nem o óleo de lavanda, ele é analgésico, ele é anticoagulante, ele é anticonfussivo, ele é antidepressivo, antifexioso, ele é antitumoral, ele trabalha o sistema cardiovascular e ele também é sedativo. E uma dica bacana para você usar esse óleo na sua casa, se você tiver com as crianças agitadas, você coloca ele num sprayzinho junto com a água, coloca uma, duas, três gotas e borrifa no ar da casa ou dá para as crianças brincar, borrifar, provavelmente o ânimos delas vão dar uma sentada. É maravilhoso tudo isso que a gente vive com os óleos essenciais, transformando a saúde, trabalhando o emocional. Esse óleo é muito forte para o emocional, ele te dá uma tranquilidade, ele te traz paz, ele te traz um certo, até conforto. Então se você precisa de algo para o emocional, ele é muito bom. Se você precisa também para o cardíaco, ele ajuda muito. E uma coisa muito interessante, que um dos pesquisadores há muitos anos atrás, no laboratório dele, fazendo várias pesquisas, teve uma explosão que pegou fogo na roupa dele, pegou fogo no braço e ele, no desespero, enfiou o braço no primeiro tonel que ele achou com líquido e adivinha o que era? Era óleo essencial de lavanda. O que aconteceu? A dor diminuiu muito, 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 cicatrizou e curou rápido e a cicatriz diminuiu de tamanho. Então, caso de pequenas queimaduras que você vai cuidar na sua casa, pode passar, principalmente diluído, porque a queimadura vai estar na área sensível, dilui ele e passa na região com o lavanda, na região com o óleo carreador e você vai ter um resultado legal de recuperação naquele machucado. Também, machucados também podem ser recuperados com a ajuda do lavanda. E, mais uma vez, eu peço pra você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, clica no joinha, aciona o sininho, porque sempre vai ter uma matéria legal aqui pra você. Compartilha com os amigos, vamos levar para as pessoas saúde em forma desse poderoso material que Deus deixou pra gente, que é os óleos essenciais, que cuida da vida da gente com amor, é puro, é natural, não é sintético, não tem efeito colateral, não causa dependência, já que vai trabalhar muito emocional, não causa dependência. Tudo isso você pode ter pra você. Vou deixar meu contato aqui na descrição do vídeo. Mais uma vez, é um grande prazer ter você aqui e teremos mais vídeos nessa série. Um forte abraço, fiquem com Deus!